Galera, ó, a noite tá caindo e estamos aqui no Pira, Pira Pitingui. Ó, tô muito em peso hoje a galera aqui pra tá vindo trazer um conteúdo noturno pra vocês aqui. Todos esses lugares abandonados que tem aqui, galera. Pra quem já conhece o canal e pra quem não conhece, eu tenho um vídeo mostrando o que é o Pira Pitingui. E vou tá deixando o link aqui embaixo, na descrição, no card, no final do vídeo, pra vocês estarem conferindo lá. E hoje tá aqui, galera, ó, eu, João Vitor Vlogs, Thiago H3 e o Bruno do canal Sigla. Estamos trazendo conteúdo noturno aqui hoje pra vocês, galera. A gente vai tá filmando o cemitério, o hospital, essas casas. Olha aí, galera, tanto de casa. Se der certo, o cadeião abandonado também, galera. Acompanha aí, fica até o final. Acompanha todos os vídeos que vai tá bem legal. Galera, eu senti de entrar aqui, ó, nessa casa. O pessoal meio que se espalhou já, tá cada um pra um lado. E eu tô sozinho aqui, ó. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui, galera. Por que que essa casa chamou atenção? Oi? Tem alguém aí? Galera, alguma coisa aqui chamou minha atenção pra tá entrando aqui e tá mostrando esse conteúdo pra vocês. se não me arrumar, não meia. É grande, galera. As portas. Eita. Tá fazendo barulho no chão de assoalho de madeira. A noite já tá caindo, pessoal. Tem uma porta fechada aqui, ó. Vamos ver, galera. Travada. Não quero fazer muito barulho. Por que tá travada? Não sei, viu? Vamos ver se tem algum acesso pro outro lado. Olha aí. Teto. Teto. Galera, muito sinistro. Teto. Um cheiro muito ruim aqui, galera. Tá tudo torto, tudo sujo. A parede já tá tudo atrincada. Bom, galera. Vamos continuar aí. Vamos continuar fazendo com a nossa... Exploração aqui no Pira. Hoje. Olha. Que porra, que interessante. Aqui, ó. A sua casa tem de jantor. Antigamente era fusível, galera. Tudo caindo, ó. E uma coisa que tá caindo também, galera, é a noite. A noite tá caindo. E a gente vai estar trazendo conteúdos bacanas pra vocês aí. E eu nem sei onde é que tá a galera, mas... Eu já fiquei sozinho aqui pra trás, pessoal. E eu nem sei onde é que tá a galera, mas...